MÚSICA GOOOOOOOL O Figueirense O passe de primeira, Maílson recebeu Bateu cruzado Rodrigo Rocha foi, mas não achou nada O Figueirense abre o placar com Maílson 1 pro Figueirense 0 Figueirense vem de novo Boa virada de bola pra Maílson No mano a mano, Maílson bate na trave GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Figueirense Maílson Camisa 8 Aos 4 minutos Do primeiro de novo lance Maílson entrou na área, bateu com a perna direita A bola tocou na trave O Magrão não teve nada de sorte nesse lance Ela bateu na trave e tocou nas costas do Magrão GOOOOOOOL Perna direita, a bola viaja Na entrada da área, o toque de cabeça GOOOOOOOL Do Figueirense Companheiros, de cabeça Veja a cobrança do Danilinho Maílson Maílson subiu sozinho, tocou no quinto direito do Nivaldo Pra abrir o placar pro Figueirense Olha como sobe o Maílson Música 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 Música